O que é 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 a vida? O que é 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 o ou de qualquer prática inserida na escola, que tenha como objetivo melhorar o processo educativo dentro daquela instituição, é válido. Essas práticas não convencionais, como vocês estão chamando, elas têm sido, de fato, inseridas em algumas instituições e têm surtido efeitos muito significativos para, inclusive, para o melhor, para o desenvolvimento melhor da criança, para que ela, às vezes, se concentre melhor em algumas atividades, enfim. Então, acredito que qualquer prática que tenha esse objetivo de contribuir com o processo educativo dentro da instituição, ele é válido. Mas eu não sei se essas práticas não convencionais seriam o caminho. Eu gosto sempre de falar que a gente precisaria, primeiro, fazer o que a gente tem que fazer, só que fazer melhor o que a gente tem que fazer. Então, tem alguns elementos que são centrais para o desenvolvimento da criança que precisam ser melhor trabalhados na escola. E se as práticas não convencionais vierem a contribuir para que esse processo convencional, vamos dizer assim, ocorra-te com o melhor aproveitamento, eu acho válido. Agora, a gente só tem que ter o cuidado de não substituir uma prática por outra, não inserir uma série de práticas na escola que acabam tomando espaço de outros elementos que seriam fundamentais para a criança, para o processo de desenvolvimento integral da criança. Não sei se respondi à pergunta de vocês.